Nos meus sonhos de criança Mil castelos escolhi Na areia eu brincava Imaginando me iludir Sonhei com a riqueza Com a fama de ser grande Fui chamada a ser profeta E a Deus comunicar Ser profeta é anunciar Em Deus a confiança A verdade proclamar Encher o mundo de esperança Agora lida o mundo Vem comigo Vem sem medo de ser feliz E juntos bem unidos Vamos construir a paz Música Música Este prado tão bonito Meus castelos destruiu Espalharam-se no chão E voltaram a ser grão Sendo grão na imensidão Consegui realizar O meu sonho transformado E o reino fui levar Ser profeta é anunciar Ser profeta é anunciar Em Deus a confiança A verdade proclamar Encher o mundo de esperança Agora lida o reino Vem comigo Vem sem medo de ser feliz E juntos bem unidos Vamos construir a paz Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Legenda Adriana Zanotto